Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim. Oi, sou eu, Rodrigo Barbosa. Sabe, ninguém é completo em si mesmo, e o Senhor insiste nisso. Ele não quer que sejamos completos em nós mesmos, que possamos operar tudo por nós mesmos, e fazermos tudo sozinhos, e sermos bons sozinhos. Deus é tão misericordioso que Ele faz o ser humano dependente do outro ser humano. Olha ao seu redor. Você não consegue viver sozinho na sociedade, não consegue. Você depende do padeiro, você depende do farmacêutico, você depende do gari, você depende de uma outra pessoa para plantar e de repente você comer, outra costurar e você vestir. Ninguém é completo em si. E às vezes caímos na terrível tentação de achar que podemos viver sozinhos. Sabe, há um só Deus, há um só Espírito, há um só Senhor, que opera tudo em todos. Isso é tão bonito, isso é tão singelo, isso é tão verdadeiro. E às vezes nós não nos damos conta dessa maravilhosa palavra que nos instrui, nos fortifica, nos conduz a querer viver uma vida onde não estamos sozinhos. Deus, você tem algo para me ensinar, eu tenho algo para compartilhar com você. A pessoa mais humilde e simples que de repente você conheça e que você acredita que essa pessoa não tem escolaridade, não tem experiências, além das experiências que ela tem na sua região, ela tem algo para te oferecer, algo para te ensinar. Assim é o corpo de Cristo, assim é a igreja, há um só Espírito, há um só Senhor. Mas Ele opera tudo em todos, para que no final o nome dEle seja glorificado. Existe uma diversidade de dons e os dons são distribuídos a cada um, conforme o querer do Senhor, para a edificação do corpo da igreja. Sabe, querido, ninguém é completo em si, e é engano achar que um único homem é capaz de te ensinar, te direcionar, te capacitar por toda uma vida. Na escola, começamos no berçário, prézinho, recriação, primeira, segunda, terceira série, e conforme as coisas vão ficando mais, as matérias mais difíceis, mais profundas, é necessário um professor para cada matéria. A vida não é diferente. Existem diversas matérias, infinitas matérias nessa vida, e de repente, para cada uma delas, você precisa de um professor com experiência e profundidade para te ensinar a guiar-se. Você pode ser o professor de alguém. A vida é assim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Que possamos viver essa totalidade e essa verdade de acreditar que não somos completos em nós mesmos, mas que precisamos uns dos outros para que juntos possamos nos edificar e ser melhores. Fique com Deus. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.